Fala pessoal, tudo certo, beijo com vocês, bem-vindos ao canal River Games, esse é o joguinho Motortown, o jogo que simula a vida dos motoristas, seja de caminhão, Uber, ônibus, taxistas, nós temos diversos veículos aqui para pegarmos e simular a vida real dessas pessoas que trabalham nesses veículos aí, que dependem desses veículos aí para sobreviver, beleza? Esse jogo é muito bacana, muito divertido, temos muitas coisas aqui ainda para fazer, o jogo passado eu mostrei para vocês, então, a parte onde nós vemos aqui, onde está todas essas arvorezinhas aqui mais escuras no mapa, onde nós pegamos madeira e transportamos madeiras aí então para uma madeireira, que aqui é só o corte das árvores e nós levamos ela então aonde a madeireira fica, né? Então hoje eu vou pegar esse caminhão aqui, tá? Um caminhão caçamba, eu acho que é isso aqui, eu acho que é o nome, né? Eu não entendo muito bem de caminhões e vamos então transportar, acho que terra? É, provavelmente é terra, né? Não é pedra, é terra que nós vamos transportar, para onde eu não faço ideia, tá? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? Está saindo um vídeo novo aqui no canal, segunda, quartas, sextas e sábados, tá? Esses são os dias aí que saem os vídeos, beleza? Antes estava saindo todos os dias, né? Mas felizmente como o canal ainda não tem porte suficiente, não é grande o suficiente, né? Eu não consigo lançar vídeo todos os dias, que é o que eu quero fazer, quero lançar três vídeos por dia, todos os dias, no futuro, né? Mas por enquanto esses são os dias, então só para deixar bem claro para vocês, segundas, quartas, sextas e sábados saem vídeos novos, beleza? Às nove da manhã e ao meio-dia, fechou? Então vamos pegar o nosso caminhão aqui, segurar o volante que ele já se torceu todo, né? Vamos ligar, eu não sei nem como é que funciona as marchas aqui, ah é, vai até a sexta, vai marcha curtinha, não sei o quanto esse caminhão pode ser rápido ou lento, não faço ideia, deixa eu deixar uma câmera mais aproximada aqui, vamos botar, aí, freio de mão, carga só tem uma, dá 291, não é muita coisa? Ué, que estranho, não conseguiu pegar carga? Ah, tem que ficar apertando, 15 mil quilos de carga, eita, é carga, hein? Ah, não é 291 que eu vou ganhar, eu tenho 15 cargas de 291, não faz ideia quando eu dei, sou horrível em matemática, né? E não é longe não, hein? Beleza, vamos fazer o nosso passeio até lá então, ligar o nosso farol na luz alta aqui, que eu sempre uso na luz alta, o caminhão parece que é rápido, Olha... A gente não tá lento não, em... estamos com 15 mil kg de carga aí, e o caminhão tá andando bem... Quase 70 km por hora já. Qual será que vai ser o lucro final disso aqui, hein? Eu fiz o cálculo aqui, pessoal. Dá quase 4.200 de lucro. Olha. É bastante lucro, pra ser bem sincero pra vocês. Pra fazer uma entrega dessas aqui. E o caminhão, ele não é lento, não. Então, tô andando a 74 km por hora, o nosso outro caminhão, que é turbo, carregado, ele não chega a isso. Ah, mas aí ele, pelo menos ele faz 6.000. É, tudo bem que ele faz 6.000 de lucro, mas demora muito tempo, né? Dá 12.000 ida e volta naquele caminhão. Esse aqui vai dar só 4.000 de ida. Provavelmente eu não vou ter carga pra trazer de volta. Mas, pô, eu tô andando rápido, pelo menos não. É algo lento, né? O outro é muito lento, muito demorado. Sinceramente, pela lerdeza dele, não vale a pena usar ele. Eu tô muito afim de vender aquele caminhão. Porque o lucro é muito baixo. Aí vale mais a pena até mesmo alugar ele. Eu tô achando que tá valendo a pena comprar esse caminhão aqui, hein? Eu acho que esse caminhão vale a pena a gente comprar e transformar ele. Ele tem pra vender aqui nessa lojinha do lado que a gente tá passando. Aqui, ó. Ali é onde a gente pode comprar ele. Olha, eu tô me movendo rapidinho aqui, hein? Será que vale a pena comprar esse caminhão aqui? Acho que não é ruim, hein? Acho que não é ruim. Eita, que cê tá maluco. Bom, pessoal. Tô chegando aqui na nossa entrega. É a primeira vez que eu tô usando esse caminhão no jogo. Eu não sei como é que funciona fazer a entrega. Uma fácil ideia. Isso eu só tenho que parar ali. Ah, tem já coisa pra gente pegar aqui também, ó. Tem também um bitoneiro aqui também. Ah, eu vou parar de ré, porque eu acho que isso aqui eu tenho que entregar de ré. Provavelmente, né? Vamos dar uma olhada. Vai mais pra trás? Abra o painel de controle e leve a cara pra despejar. Hum, olha que legal. Vou deixar aqui no neutro. Eu tenho que abrir o painel de controle. Acho que é aqui. Cama elevada, cama inferior. Que? Olha que bacana! Olha, isso foi muito legal. Não sabia que dá pra fazer isso. Nós tivemos que dividir 160 reais pro dono do veículo. Olha, não foi real. Não foi real. Não foi pequeno o nosso lucro, hein? Será que ele baixa sozinho? Ele não baixa sozinho. Eu tenho que forçar pra baixar. Então, superior. Muito legal. Já vamos pegar outra carga aqui. E vamos fazer a entrega, né? Aí, ó. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Local de construção, local de construção, entrega de concreto. Isso aqui é muito longe. Eu não tô afim de ir pra muito longe, então, né? Ah, é a entrega de concreto. Eu não posso pegar concreto. Caminhão basculante. Eu tenho que usar aquele tipo de caminhão pra pegar esse tipo de material aqui. Então, vamos trocar de caminhão. Ou será que eu peguei carga agora? Eu não sei. Acho que eu não peguei carga. Não, eu não peguei carga. Tô viajando. Vamos desligar o nosso caminhão aqui. E vamos pegar esse outro caminhão. 11 mil quilos de concreto. Tá bom. Vamos ver como é que é a velocidade desse caminhãozinho aqui, então. Ele é um pouquinho mais lento que o outro. Mas qual será que vai ser o nosso lucro? 11 mil quilos. Tem bastante carga aqui, na real. Opa. Não posso apertar esse botão, senão ele... Ele freia. Que coisa. É o mesmo caminho que eu fiz pra vir, né? Pra entregar aquela carga. Eu tô fazendo agora pra volta. É isso aí. Vamos lá dar uma olhada, então, qual vai ser o lucro desse caminhão aqui. Pessoal, se vocês têm esse jogo aqui e querem jogar comigo, fazer uma gameplay comigo, vocês deixem aí nos comentários, tá? Porque realmente eu gostaria muito de jogar com pessoas diferentes aqui, fazendo um grupo de caminhão, fazendo um grupo de carro, fazendo os drift. Ainda mais porque esse joguinho aqui, ele é muito bacana pra jogar com o volante. E também ele é muito bom. E... Né? Dá pra fazer até 10 pessoas num servidor só. Então, ele é bem divertido. Então, eu vou pedir pra vocês aí... Ah, quero jogar contigo. Ah, me manda ali nos comentários. Me manda ali nos comentários. Olha, eu quero jogar contigo. Me avisa quando estiver online. Aí, sei lá, me passa teu e-mail, me passa alguma coisa privada, que eu possa entrar em contato e te falo quando estou online e a gente joga. Eu faço a gameplay, eu gravo a gameplay pra postar com a pessoa jogando. Né? Isso vai ser bem bacana. E é isso aí. Bora lá, então, né? Bota 3KM. Ó, aqui tem os caminhões pra comprar, que eu falei. Ó, o de carga. E o bitoneiro tá ali também. Essas caminhõezinhas aqui são rápidas, hein? Eu acho que vale muito a pena eu investir num caminhão desses pra fazer essas entregas. Vamos ver, eu tô com 91 mil. Vamos ver pra quanto que eu vou pular quando eu fizer essa entrega. Ó. Vou puxar o motor esfriar um pouco e depois eu volto pra marcha mais reduzida pra andar mais. Aqui não tem muito segredo, né? É. Vamos lá, fazer a entrega, juntar nossa grana, comprar o que a gente quer. É um joguinho muito legal mesmo. Vale muito a pena. Ai, a polícia não veio atrás. Eu tava acima da velocidade. Uh, escapei da polícia. Vamos dar pressão. Eiii, arremessei o cara longe. Então tá. Chegamos aqui. Ah, esse aqui é só entregar assim? Que chato. Achei que teria toda aquela ação do caminhão que eu fiz no outro. Mas não teve. É, esse foi mais chato. Eu preferia que tivesse a açãozinha aquela do jogo, sabe? Toda de erguer a caçamba. Pelo menos apareceu o concreto saindo do caminhão, né? Mas essa daqui... Teve isso não. É, foi bem chato na real essa parte. Não foi legal não. É, esse caminhão aqui eu acho que tá valendo a pena, hein? Só tenho isso pra dizer pra vocês. Acho que realmente tá valendo a pena esse caminhão aqui. É. Eu acho que eu vou comprar esse caminho, ó. É, beleza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.